Galera, vamos com o Marcelo. O Marcelo é diferente. Ao meu ver, seria um prefeito ideal para Belo Horizonte. Se uma pessoa que fez uma boa política no Barreiro, ele fala uma boa política também no município. Eu acredito na gestão do Marcelo. É um cara de caráter. As pessoas que eu conheço do Barreiro são 100% Marcelo. O que ele fez, o que ele tem mostrado nos outros mandatos, a pessoa que ele é, então as pessoas confiam para o próximo governo. Nós precisamos renovar a nossa prefeitura. Quando você vê que a pessoa é de uma família que realmente sempre lutou pelos ideais da comunidade, a gente deposita essa confiança no Marcelo.